Ô dona, tá bem que já chegou, caramba! Ai, caramba! Não consigo abrir a porta do carro, abre pra mim! Calma, tá fechando a negócio. Nossa, tá doente? O que aconteceu? Ai, tive uma noite difícil. O que aconteceu? Quer conversar? Não. Eu... eu sonhei com o Troy hoje. Tá, o que houve? Foi difícil porque eu tive que alimentar o cachorro. O que houve? Que cachorro? Você tem cachorro? O meu marido! Ah, sim! Mas e aí, vocês estão bem? Não. Eu sinto muito, mas... Tive que dar ração pra ele. O nome do seu cachorro é marido? É! Ah, tá! Não, é que eu tava pensando, como é que você deu ração pro seu marido? Entendeu? Não, eu tenho um cachorro chamado marido. Entendi. Deixa eu te falar. Eu sonhei com... Ah, coitada da minha vovó. O que que tá acontecendo? Que você tá tremendo? Tá tudo bem? É que a minha vovó tá doente. Ai, tadinha. O que que ela tem? Não sei, eu levei ela no veterinário ontem. Veterinário? É... Você tem algum animal que você chama de vó? É, a minha gatinha vovó. Tá, mas faz o seguinte. A gente chega ali, deixa o carro e você vai ver os seus animais no veterinário, tá bom? Eu tô vendo. Não sei, eu tô vendo. Fica calma. Se você tivesse falado, nem precisava ter vindo, poxa. Estaciona aí, aqui. Calma aí, calma aí. Cuidado, pelo amor de Deus. Cuidado, que esse carro foi tói que me deu. É a buzina. Ah, tá bom. Vou estacionar aqui. Tá, você tá livre, tá? Só... Tampa a calota do carro e pode ir lá. Tá bom? Tranquilo. Ai, meu cachorrinho. Tá, pede um... A dona tá estranha, ela não era assim. Mas o que eu queria falar com ela que ela não deixou, né? É que eu sonhei com o Troy e... Sei lá, eu sonhei que a gente tava bem e eu acordei com saudade, sabe? Eu achei que a gente tava junto de novo, morando na mesma casa. E a gente até fazia programa junto. De televisão, não um programa errado. Nossa, tá lotado. Olá, olá. Boa tarde, boa tarde. Bom que eles abriram ali, porque eu reclamei, né? Ai, senhor. Chegando já. Eu botei alguma coisa de trabalho? Eu não entendi. Oi, Gabi, tudo bom? Oi. E aí, Vinícius, tudo bem? Oi. O Troy quer falar com você, tá lá te esperando. Ah, é sobre o negócio do programa, não é? É. Ah, tá bom. É alguma coisa aí que ele vai te propor, eu não sei direito. Ah, obrigada, Vinícius. Obrigada mesmo por ter ligado. Oxe. Tô batendo palma dentro dessa sala. Espero que seja palma. Oi, bom dia, João. Bom dia. Ah, que banana bonita da porra. Ah, oi. Troy. O quê? Oi, oi, oi. Ei, tudo bem? Tá perdido? Não, tô apreciando a... A banana. Tá fazendo aqui na Life Invader? Você não tava trabalhando aqui? Lembra que você tava com o senhor Michael? Antes de... É, eu tive que resolver uma reunião aqui de contrato e... Sabe como é que é, Ana? Contrato com o Joey ou com o Marcelo? Não, é porque eu fiz umas cagadas aí, como sempre, e eles me chamaram aqui pra poder ver isso. Nossa... Mas você tá bem? Tô, tranquilão. Legal. Eu vim com o carro que você me deu hoje, ele... Eu pintei ele de azul. Ah, o... Aquele que era roxo? Isso. Eu não lembro a marca, eu sou ruim com marca de carro. É o... Esqueci o nome do carro. Mas você, você tá bem? Como é que você tá? Ah, eu tô bem. Eu tô vindo ver um... Um... Um negócio de... Acho que tô me chamando pra participar de um programa, eu não sei. O Joey ou a Marcelo quer me explicar. O Vinicius me ligou, falou pra eu vir, aí eu... Cheguei. É... É... Boa sorte, então. Eu vou... É, mas e você, tá ocupado hoje? Não. Eu... Tô só na escola agora. Dei uma pausa nas coisas e tô só estudando. É... Eu tava... Com saudade da gente, Instagram. É... Eu também. Eu... Acho. Então, você gosta de banana? É... Se desse, a gente podia assim... Sei lá, conversar sobre a gente, o que que você acha? Tá. Pode ser. Quando? É... Agora, se tá disponível. É... É porque eu ia apreciar a banana. Mas tá bom, eu tenho tempo aqui. É, porque... Tipo... Eu tô com saudade da gente, aí eu tava... Pensando, não sei se você ainda gosta de mim ou não. Não, é claro que eu gosto de você. Não tem como tirar isso do peito, apesar de tudo. E... A gente não... Não terminou, né? A gente... É... Só teve esse problema, mas... É... A gente precisa de... Dá um tempo pra ver se é isso mesmo que a gente quer. Porque a gente passou um ano longe um do outro... Eu tive uma vida totalmente... É porque eu quero ficar com você. Eu também quero ficar com você. Então, o que que tá faltando? Eu não sei. Eu só não tô pronto. Ah... Tá... Tá bom, eu vou lá. Depois a gente conversa, então. Eu vou... Porque... Senão o Diego vai ficar me esperando. E ultimamente ele anda muito nervoso. Porque tá acontecendo alguma coisa com o irmão mais novo dele. Ah... Beleza. Eu vou comer... Banana. Tá. Banana? Não. Não, valeu, mas... Depois a gente conversa, então. Quer dizer... Quando você estiver pronto. É... Quando eu estiver pronto. Tá. Tchau. Vou ver logo o que que o Joey quer. Porque aproveitar que eu tô ficando de tardinha. Vou pra casa. Oi, 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 oi. Vou assistir uma série. Descansar. Tô meio vazio. Joey? Ah! Oi. Nossa, que susto. Perdão. Eu vim andando rápido olhando pro lado. O que tá acontecendo hoje? Tá lotado aqui. Tudo bom? Reunião. Eu... Precisava de mim? Não, né? Não, não. A reunião é só contigo. Deixa eu só dar uma atualizada aqui na agenda de um computador. Tá, tá bom. Ah... Tem um negócio pra você. O quê? Você vai fazer uma participação especial, cara, se você concordar, no... No programa aí. Qual o programa? É sobre o quê? Sabe? É um programa novo que tá aparecendo na televisão. Tipo daqueles de entrevista. Hum. Que tem do Jimmy, tem do Danilo, tem da... Ellen. Que chama daquela loira? Ellen. Ellen. Aqui é um novo aí. É um talk show diferente. Isso. É um talk show totalmente diferente, novo e inovador. Tá, mas é... O que é essa moça? O que é essa moça? O que é essa moça? É reunião aí. Ah, tá. Eu não sei o quê, não. Tá, mas tipo, o programa vai ser aonde? Vai ser gravado aqui? Vai ter que viajar? Quando que vai ser? O que que tem que fazer? Então, como o primeiro episódio, episódio que eles falam, né? Uhum. Eles vão entrevistar um monte de gente, vão convidar um monte de gente e você é uma das convidadas. Uhum. Você vai participar do talk show deles. Uhum. E depois eles vão fazer uma brincadeira contigo. Vão, tipo, ah, vão, tipo, só jogar você do avião. Nossa senhora. É só um exemplo. Tá, tá bom. Vão botar você num carro, no bungee jump, vão te jogar numa montanha russa, alguma coisa assim. Ah, é coisa diferente. Eu nunca fiz nada disso. É legal, mas vai ser quando isso? É, eu tô correndo dessa cara. É. Você tomando... Esse tipo de coisa. É adrenalina. Sim, eu entendi. É um programa do talk show. É adrenalina. Isso, isso, entendeu? Mas vai ser quando? Tem que fazer algum teste? Alguma coisa? Eu não sei. Hoje é o teste, já. Nossa, mas... Você vai lá, vai conhecer a pista e eles vão te... Pista? Pista? Eles vão te dar uma instrução do negócio pra quando tiver ao vivo não ocorrer nenhum tipo de acidente, esse tipo de coisa. Tá, mas... Você vai saber mais as informações quando tiver no evento. Tá, é agora? Eu tô te apresentando, mas... É... Deixa eu olhar o relógio aqui. Tá. Nossa, tá um sol aí, tá batendo nessa janela que tá batendo... Relógio de pulso não tá funcionando? Então é isso aí mesmo. Ah, vai ser que horas? Eu vou ter que ir lá agora? Porque eu não sei onde é, poxa. Vocês podiam ter me dito antes. O que tá acontecendo? Você tem que... É por causa da reunião. Você pode ir daqui a duas horas. Tá, tá bom. Mas vai ser aonde pra fazer esse teste? Lá no Porto. Tá, eu não corro risco de vida não, né? O apresentador... Não, não. O apresentador vai tá lá, você vai conhecer ele. Uhum. Aí... Ele vai fazer umas perguntas, esse tipo de coisa. Vai gravar umas ceninhas, tipo... Você vai falar quem você é, isso aqui. É uma parada lá. É do programa. Eu não sei dos detalhes. Não, tá, tá bom. Não tem problema não. Eu topo, sim. Manda um endereço certo pra mim. Ah, e se tiver algum tipo de problema, esses negócios assim... Hum. Você pode voltar, tá? Atrás. Ah, tá. Isso aí é decisão, não é do Life Invader, não. Tá, mas de qualquer forma eu vou manter o contato com você. Eu vou indo lá, então, pra ver. Porque agora eu fiquei ansiosa e curiosa, tá bom? Tá bom. Vai lá. Eu vou resolver os negócios aqui. Tá, boa reunião. Gostei da blusa. Boa sorte. Valeu. Tô entendendo. Um programa novo. Não tô sabendo de nada. Mas tá bom, né? É bom porque a minha imagem tá no alto. Vai continuar no alto parecendo. Tá tudo bem? Tá. Tá tudo bem mesmo? Tá, tranquilão. O que aconteceu? Fala aí. Nada. Que nojo, Troy. É... Então vou lá que eu tenho que fazer um negócio agora. Se quiser... Tô indo então. Vai por aí não. Vai por aí não. Vai por aí não. Vai por aí não. Vai pelo outro lado ali. Vai pelo outro lado ali. Mas o meu carro tá pra lá. Não. Eu boto o seu carro aqui na frente. Não tem problema não. O Joey tinha dito que era aqui nas docas, né? Sei lá. Eu não confio muito aqui. Aqui o pessoal vem só pra... Caraca. E aqui tem coisa de corrida aqui mesmo. Ó. Ai, caraca. Calma aí. Se não bate o carro. Será que aquilo ali é tipo... Nossa. Mas como eles conseguiram fechar a doca? Tem entrega... Ai, caramba. Tem entrega todo dia aqui. Mas não tem ninguém aí não? Ah, tem ali. Parar o carro aqui. Nem sei onde eu vou parar. Oi, aí. Tudo bem? Eu sou a Gabi. Alô. Alô. E aí, Gabi? Desenvolvou. E aí? Tudo bem? Como que tá? Suave? Suave. É tipo... Caraca, é nóis então, brother. Vai ser só nóis a gravação? Porque tá vazio? Não, acho que não, Gabi. Se inteira, fia. Hum. Tá na estratosfera. Como é que vai ser? Gente, maluco. Vamos fazer o seguinte. Tá ligado que eu sou, né? Sim. Eu te conheço, pô. Você faz vários programas aí. Agora você mudou o novo. Eu sou famoso, brother. É, pô. Tô fazendo um programa aí. Chama Suave Molecada. Hum. Entendeu? Mas eu sou pro quê? É esse que eu começo meu programa todo dia. Ah, é o bordão do programa, né? É a juventude. É a juventude, tá ligado? A juventude é uma loucura, brother. É verdade. A juventude é uma loucura. Nossa, que doido. Aí a juventude que move o seu programa, mas... Aí vai ter uma corrida? Como é que vai ser isso aqui? Então, é isso. Vai ter uma corrida amanhã, tá ligado? Mas hoje a gente vai treinar. Vamos treinar. Vamos ver se vai dar tudo certo. Se ninguém morrer, é nós, moleque. É claro. Eu vou nesse carro amarelo? É, nesse carro. Esse carro aí é louco. Ele é louco. Ele solta fogos. Ele é louco. É, esse carro é louco. Aquele cara lá, ó. Aquele cara lá. Hum. É louco também. É tudo louco. Não, mas aí eu não corro risco não, né? Porque eu tenho contato com a Life Invader. Eu tenho outros programas pra fazer. Nem nada, né? Se tu morrer, fia. Se tu morrer, foda-se. Mas não vai morrer não. Eu espero que não. Que senão a gente... É, olha. Tá assim. Tá assim. E aí, moleque. Sobe moleque. Bate aqui, que você é da quebrada, filho. Ai. Só com a nave de droga, rapaz. Tá fona. Hum. Vamos lá, então? Tá pronto? Pode lá, pode lá. Vê se a bunda cabe lá na poltrona, hein, moleque. É, tem que dar... Quantas voltas? Ah, não me deu. Então, vou fazer o seguinte. Duas voltas. Duas voltas. Tá, tá bom. É Gabi. Gabi, meu nome. A galera vai pirar com a Gabi. É Gabi, cara. Vamos fazer uma parte aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos fazer uma partezinha aqui antes do programa, tá ligado? Duas etapas. A galera pira, meu nome. A galera pira. Vem cá, vem cá. Vou gravar aqui. Tá, cadê? Cala a boca, o programa é meu. Vamos lá. Pera aí, pera aí. Pera. E aí, suave, molecada. Estamos aqui hoje nesse nosso programa diário pra vocês. Não é de culinária brasileira, não. Aqui não é Palmirinha. Aqui é suave, molecada, rapaziada. Uhul! Estamos aqui com quem? A Gabi. Para de se gritar, o programa é meu. Estamos aqui com a Gabi, tá ligado? A Gabi. Fala aí, Gabi. Oi, e aí, tudo bem? Tá bom, já para de falar. Tá bom, o programa é meu, o programa é meu. E aí, rapaziada? Então é o seguinte, a Gabi vai correr aqui nesse carro. Esse carro é louco, moleque. Esse carro é louco. Dá um look. Look this, man. Look this. Nossa, são aquelas, tá ligado? Aquelas, tá ligado? É isso aí. Então ela vai lá e amanhã a gente continua com o nosso programa diário, molecada. Acabou. Mas... Você gravou com o celular? Que estranho. O programa é meu. Ah, é. Tá, vamos lá, ô... Motorista? Como é que eu chamo você? Eu preciso do equipamento. Que equipamento? De proteção. A gente não pode botar o nosso risco, não. Não tem proteção nada, mas é louco. Nós é juventude, a gente é louca. Pode entrar, não tem proteção nenhuma, não. Ah, então tá bom. Vambora, entra aí. Carro diferente? Essas câmeras... Caraca, não vão sair daqui, não? Espera aí, qual o seu nome? Calma aí, calma aí. Quem é que foi? Qual o seu nome? Juice. Juice? Valita? Não. Não. Ah, tá. O meu é... 20 tang. Tá, o meu é Gabi. Prazer. Não me mata, não. Por favor. Essas câmeras já estão ligadas? Não. Hoje é só um teste. Ai, caramba. A gente vai... Calma, garoto. Só tô andando. Relaxa. Pode ficar tranquila. Tudo que acontecer aqui no carro é tudo controlado. Uhum. O carro tem proteções anti-incêndio. Tem todo tipo de proteção. Pode ficar tranquila. Tô vendo. Tem um monte de botão. Quando eu começar da... Eu vou te falar as instruções aqui e a gente vai, tá bom? Tá, tá bom. Que isso? Não tem instrução não. Vambora. Ai, caraca. Ai, meu Deus. Tá segura. Segura. Meu Deus, não bate esse carro não. Não, não. Pera aí. Não faz isso não. Tá com medo? Claro que eu tô com medo. Tá doando. Ai, meu Deus. Pode ficar tranquila. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A gente vai morrer. Ai, não. Isso é toda parte do teste. Esse carro aqui, ó. A gente vai cair na água. A gente vai cair na água. Ai. Ai. Gosta de aventura? Ai, meu Deus. Não sei. Ai. Ah. Oxe, tem paraqueles nesse carro? Segura. Mané. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Ai. 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 Ai, caraca. Mas tá tudo bem então, né? Ai. Pera aí. Segura. Ai, minha coluna. Meu Deus. Vou fazer esse jeito dentro do carro. Caraca. Calma aí. Ai, chegou, meu Deus. Não faz esse jeito dentro do carro não, hein? Não. Chegou. Acabou aqui, né? Que que chegou? Ai, ali. Não era ali o final? Não. Chegou e não ganhou não. Ai, meu Deus. Ai, meu ca... Segura. Ai. Agora é o grande passo. Grande passo. Grande passo. Meu Deus. Ai. 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 Tudo bem? Não. Não tá tudo bem. Tá tudo bem então, né? Tranquilo. Ai. É só isso. Isso aqui é só uma parte do trajeto que a gente vai fazer. Amanhã... Tamo de volta aí. A gente vai fazer o trajeto inteiro, mas muito radical. Tá bom? Ai. Amanhã com equipamento. Amanhã vai ser super... Ai. Super radical. Tá bom? Hoje foi bem tranquilo. Foi pra criança. E amanhã a gente se vê. Tá bom? Tá, tá, tá. Valeu, valeu. Obrigada. Obrigada, obrigada. Ô, você fuma? Nossa. Maconha da juventude. E aí? É... Foi legal. Amanhã tem que tá aqui que horas? A hora que você quiser. Acordou, bateu o papo. Só é lindo, Irmandade. É nós que voa pro chão. Tá, tá bom. Valeu. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Chega mais, chega mais, chega mais. Nossa. Nove horas. Nove horas. Demorou isso aí, molecada? Demorou. Caraca, que medo, mano. Ai, sei lá. Não tô acostumada com essas coisas, não. Que isso? Caraca, isso foi irado. Mascou? Vai dar a hora, né? Amanhã vai ser 300% pior. Ai, meu Deus do céu. Caraca, galera. Se liga, esse daqui é meu sangue. Eu acabei de ser atropelado aqui. Ai, perdeu a cabeça. Ai, perdeu a cabeça. Meu Deus do céu. Ai, eu vou falar pro Joey que eu não quero participar mais disso, não. Que nervoso. Deixa eu fechar. Caraca, mano. Não tem ninguém me seguindo, não, né? Mas justamente hoje que eu tava pensando em conversar com o Troy, falar com ele, arranjar uma forma de convencer ele da gente ficar... Ai! De convencer ele pra gente ficar junto. Eu quase morri. Não sei se tá valendo a pena fazer isso, participar desse programa, não. Me ajuda. O que vocês acham? Vale a pena participar do programa? Tchau, mamãe.